No Figueiral Figueiredo Para elas andara, para elas andei Llorando las achara, llorando las achei Logo las pescudara, logo las pescudei Quien las maltratara, y a tan mala ley No Figueiral Figueiredo, a no Figueiral entrei O mar repritara, infanso não sei Mal houvesse a terra, que temo mal rei Se eu las armas usara, e a mim fé não sei Se ombre a mim levara, de tão mala ley A Deus vos vaiades, garçonta não sei Se onde me falaves, mais vos falarei No Figueiral Figueiredo, a no Figueiral entrei Eu lhe replicará, a mim fé não irei Cá nos olhos dessa cara, carolos comprarei A las longas terras, em trás vos mirei Las compridas vias, eu las andarei Língua de arabias, eu las falarei Moros se me visse, eu las matarei No Figueiral Figueiredo, a no Figueiral entrei Moro que las guarda, cerca lo achei Mal ameaçada, eu mal me alojei Troncão desgalhara, todo os machuquei Las ninhas furtara, las ninhas furtei La que a mim falara, na alma la chantei La que a mim falara, na alma la chantei No Figueiral Figueiredo, a no Figueiral entrei O que a mim falara, na alma a bolas